Fala galera, que vocês estão prestes a assistir, foi um bate-papo meu com o reitor da Uniswan, o Arapuã, amigaço meu, cliente aqui da agência, debatendo o que que fez a trajetória da Vila Armídia ser uma trajetória tão diferenciada e como a gente está vendo o panorama e o ecossistema de comunicação sobre como outras empresas podem eventualmente pensar, fazer o mesmo. Então assim, eu acho que é mega educativo para qualquer um que tenha a pretensão de trocar uma estratégia de comunicação moderna. Então, acho que vocês vão tirar uma tonelada de valor, senta a bunda aí e aproveita. Todo mundo tem a exceção que está aqui nessa sala e não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. Bacana, assim, a minha é muito diferente, eu não sei quem tem mais contexto, menos contexto sobre mim, mas muito diferente da maioria de vocês que são super novos ou não, mas que enxergam no empreendedorismo o veículo por onde vocês querem carregar a sua vida, o empreendedorismo para mim é um acidente. Assim, eu não cresci querendo ser empreendedora, na minha cabeça eu queria ser executivo, eu trabalhava no mercado financeiro e o empreendedorismo para mim foi um acidente. Mas a minha história de vida conecta muito com o momento atual do mundo, né? A gente está passando por uma transformação que eu julgo que é a maior transformação socioeconômica dos últimos 100, 200 anos, talvez, que é onde as pessoas estão mudando a forma como elas se comportam, com tudo isso que está acontecendo em um período de espaço muito curto, amplificado por tecnologia, conexão, ambiente mobile. E o fato é que nos últimos cinco anos eu cresci algumas empresas diferentes fazendo uso dessas tecnologias, fazendo uso dessas ferramentas que estão disponíveis para todo mundo. E, acima de tudo, quando a gente vai falar de comunicação, quando a gente vai falar de marketing, a gente precisa falar de uma comunicação assertiva, né? Que tem muito a ver com você definir uma proposta de valor muito clara. Todos vocês estão aqui e vários de vocês com ideias muito boas, mas, assim, uma das maiores confusões que eu sei que as pessoas fazem e que eu nunca tive é querer abraçar o mundo. É querer fazer tudo, é querer ter todos os clientes possíveis e não definir uma pessoa muito clara e muito certeira de uma dor que você quer solucionar. Então, eu acho que a gente conecta, nesse momento aqui, com a proposta única de valor, né? Que é você conseguir definir o teu negócio numa frase. O que é que você faz pelos clientes? Qual que é a davelar? A gente alavanca objetivos de negócio através do que existe de mais moderno de marketing e publicidade no planeta. Então, basicamente, o que a gente se propõe a fazer é usar as ferramentas digitais para conectar objetivos de negócio das empresas. Então, isso abre um leque grande de coisas que a gente pode fazer em nome dos nossos clientes, mas é sempre usando o marketing e a publicidade para alavancar o objetivo de negócio. Ô, Rafa, eu acordo, tu já acordou duas horas antes, eu durmo, tu ainda está no escritório. Por quê? E o que que tu tem visto nessas empresas que você tem feito o approach aí, assim? Esses caras têm noção que mundo que a gente está ou não? Bacana, eu acho que a gente vive um universo que está em transição, né? E toda vez que você tem um universo em transição, você tem pessoas que estão em diferentes momentos dessa curva de transição. Você tem pessoas que são o que a gente chama de early adopters, pessoas mega ligadas. A gente tem alguns clientes que fazem coisas extremamente progressivas, como, por exemplo, financiar a criação de dezenas de influenciadores dentro da própria empresa. Então, os funcionários são... é uma comunicação totalmente descentralizada e não existe nada mais moderno do que isso. E a gente tem empresas que, assim, cujo processo de aprovação de uma peça de conteúdo demora uma semana. Então, assim, a gente tem empresas em diferentes momentos dessa curva. Mas você falou de acordar cedo, você falou de trabalhar pra caramba e eu acho que isso se conecta um pouquinho com um lado que eu acho que não é tão falado, pelo menos não via... Eu sei que pras pessoas aqui, tem muito empreendedor aqui, tem muito empresário, tem muita gente grande que tenho certeza que tem noção disso, mas eu ainda vejo uma confusão muito grande nas pessoas que estão começando. Que elas têm um foco muito grande em comunicação, têm um foco muito grande em definir uma proposta de valor, em criar um site bonito, em fazer uma comunicação assertiva. Mas, assim, no fim das contas, você precisa ter um negócio que entrega alguma coisa de valor pras pessoas e você precisa fazer isso melhor que os outros. Então, isso tem muito a ver com o motivo pelo qual o trabalho dá tanto e eu acho que é a E-Connect com a Unfair Advantage. O motivo pelo qual a gente cresce tanto quanto cresce é porque a gente tem um CAC melhor que o dos nossos concorrentes. Tem uma comunicação melhor que a dos nossos concorrentes. O motivo que a gente consegue reinvestir para crescer tão rápido, e é um pouco da palestra que eu vou dar amanhã de bootstrap, que eu nunca peguei um centavo de investimento, é porque o meu negócio é extremamente gerador de caixa. E isso vem do fato que eu tenho excelência operacional. Então, assim, Unfair Advantage aqui tem a ver com você fazer as coisas de uma forma que te permita um diferencial competitivo. Exemplo do meu. O meu negócio, eu trouxe uma abordagem de tecnologia para uma indústria extremamente ineficiente. Então, por exemplo, a minha agência é a única agência do Brasil que opera dentro da metodologia de squads, que é a metodologia de tech, do Vale do Silício. Assim, a gente tem lá na empresa, cada, sei lá, depende do projeto, tem marcas que tem um squad completo só para elas, tem squads que dividem 5, 8 marcas. Mas a gente tem uma abordagem totalmente descentralizada, onde a Velar Media é como se fosse um órgão central criador de metodologia, criador de processo e difusor de conhecimento pela agência. E é como se a gente tivesse várias microagências dentro da agência que operam com autonomia, que operam com velocidade, com tomada de decisão na ponta, que tem a ver com o meu modelo de negócio. E é por isso que a gente é gerador de caixa. E é por isso que a gente consegue investir tanto em marketing e publicidade para crescer tão rápido. Então, assim, falar de Unfair Advantage é falar um pouquinho, é sair um pouquinho desse discurso glamouroso de você definir um pitch, de você definir um pouco a sua comunicação, entender como é que você vai entregar aquilo melhor que os outros. E aí você pode, na minha cabeça, dividir isso em dois pontos. Um, com excelência operacional, você fazendo as coisas que o squad faz por mim, é que eu entrego mais rápido, menor e num custo mais barato, o que me permite investir muito mais do que qualquer competidor meu. E, na outra ponta, falar de Unfair Advantage também, é falar de assets que você constrói no longo prazo. Por exemplo, um asset que a gente tem jogando pra gente hoje em dia é marca. Marca é uma baita Unfair Advantage. Podem, podem não. Existem outras agências de publicidade, existem outras empresas de marketing no Brasil. Mas agora, a minha marca ninguém copia. Isso é um asset meu. Isso é um Unfair Advantage. Se qualquer pessoa aqui quiser criar uma agência de publicidade, ela não vai ser igual à Velar Media. Por definição, eu tenho marca. Então, falar de Unfair Advantage aqui, conectando um pouquinho com a minha história, é falar, um, do teu modelo de entrega, que te gere um resultado operacional melhor, que te permita tomar atitudes diferentes dos seus competidores, ter mais capex pra investir, ter mais dinheiro pra pagar pessoas melhores, pra contratar a gente melhor. E, número dois, no meu caso aqui, conectando muito com o meu negócio, é ter uma criação de marca que me diferencie do mercado e me permita, pô, eventualmente praticar preços maiores, praticar uma margem melhor. Tem algumas coisas interessantes aí. Como é que você analisa os seus concorrentes no sentido de, pô, esse cara tá chegando perto do que eu faço? Ou esse cara, ou é um distor, um discurso? Como é que você... Porque aqui eu trouxe um exemplo ali do Google, que ele diz que ele é o melhor social design do mundo, né, assim, tem gente tentando chegar lá. Se alguém chegar lá, o que o Google vai fazer, né? Ele vai ter que melhorar isso daqui ou vai ter que contar pra alguma coisa? Sim. Como é que você tá olhando os seus concorrentes, assim, tem gente discutindo no mesmo nível que você tá quando você vai numa concorrência, não tem? Como é que sai? Bacana, assim, eu acho que concorrência é uma realidade e podem até me criticar aqui, falar que é abordagem errada, mas eu vivo por um princípio que é muito diferente do que a maioria das pessoas faz. Cara, eu não olho pra o que nenhum concorrente tá fazendo, bicho. Zero. Eu tiro quase todas as minhas conclusões da ponta, do uso. Eu sou uma pessoa que sou hard user de social. Eu sei, porra, o tipo de conteúdo que indexou. Eu via, eu fui impactado pela campanha publicitária, porra, que eu achei que foi muito bem feita. Então, lá na agência, em vez da gente olhar pros competidores, a maneira que a gente inova é a gente tem uma célula de comunicação que tá o tempo todo preocupada em testar fronteira, em fazer coisa nova, em testar tudo que existe de novo. Pô, eventualmente, quando lança uma feature nova, a gente já usou no mesmo dia. Quando lança um tipo de campanha de mídia nova, a gente fez no mesmo dia. E depois, essa área, ela transfere conhecimento pro resto da agência que se traduz em criação de produtos novos, abertura de novas verticais. Eu sou um cara que olho muito pouco pra competição. Eu tô muito mais focado. Eu acho que o mercado é tão grande, pelo menos no meu nicho, é tão grande, tão imaturo, que assim, eu não tô tão preocupado em tirar mercado dos outros. Eu tô mais preocupado em fazer o meu olhar pra dentro, tirar as minhas próprias conclusões. Eu acho que isso é uma abordagem muito mais vencedora do que você ficar tentando copiar o que os outros estão fazendo e correndo atrás do rabo. Mas é a minha visão, não tô falando que é certo, é o que sempre funcionou pra mim. Eu olho muito mais pra dentro do que pra fora. Entrando aqui nessa última parte do Canvas, do Gentil Canvas, de manhã, mais cedo ele falou sobre o conceito, deu o exemplo de eu sou o Uber, exemplo explicando o conceito, ele falou assim, eu sou o Uber da educação, eu sou o Uber da aviação, sei lá, da aviação. Então ele conceitou assim. Quando eu olhei, pra mim, eu identifiquei, entendi, porque ele não explicou o Canvas que ele inventou, a gente teve que ralar em cima do Canvas sozinho ali. Então, quando eu leio pra esse caso, pra mim, o conceito falando de geração de uma ideia ou de uma empresa, tá muito ligado à nossa essência. Eu olho, eu olho pro LuSwan e das coisas que eu participo, só faz sentido eu estar ali se eu tiver alinhamento, se aquilo aí, de fato, me representa, se as pessoas que estão lá acreditam no que eu acredito. Até pra que quando eu estiver fora de férias, que é importante também, eu tenha certeza que as pessoas estão discursando no mesmo nível, até tomando decisão sem me consultar, porque sabem essa esfera aí, como é que você vê isso, assim, você, olhando pra Velar Mídia hoje, você já, é uma empresa nova também, você, porra, fenômeno de explosão aí, de crescimento na empresa, como é que você enxerga a Velar Mídia hoje, assim, ela já reflete, de fato, o que você acredita? As pessoas que estão lá, elas conseguem falar a tua língua pra fora? Eu tenho certeza que sim, e até por isso é que eu atribuo o nosso crescimento, porque eu não faço nada sozinho, acredito que você também leve essa mesma filosofia, assim, se a gente tá crescendo é porque tem muito mais gente multiplicando o que eu acredito e multiplicando as coisas que eu acredito que sejam as certas de se fazer, e falando de se conectar com a essência, eu acho que tem um discurso um pouco glamorizado em cima disso, e no meu caso, até conecta, mas a minha empresa nasceu do que eu gostava de fazer, assim, eu me vi com 27 anos, cheio de grana no bolso, eventualmente bem sucedido, e parei no momento de reflexão, porque que eu quero fazer da minha vida, onde tá o que eu gosto de fazer, onde tá as coisas que eu gosto de investir o meu tempo, onde são os debates, onde eu mais gosto de estar envolvido, e dali nasceu a empresa, não foi tipo assim, cara, onde é que eu vou ganhar mais dinheiro, onde é que eu vou, onde é que tem uma oportunidade maior, calhou de ser um assunto que nos próximos 12 meses ficou ultra-hypado, assim, se tem uma coisa que tá hypada hoje em dia é social media, todo mundo debate, cara, como é que eu cresço no Instagram, como é que eu faço isso, como é que eu faço mídia, como é que eu, assim, acabou ficando super-hypado. Lá, há 4 anos atrás, quando eu comecei a mergulhar muito fundo isso num negócio ainda B2B super tradicional, uma empresa de engenharia, cara, as pessoas riam de, pô, cara, você vai escalar uma empresa de engenharia usando Facebook Ads? Como assim, cara? Assim, produção de conteúdo? Como assim? Mas eu era verdadeiro ao meu propósito e acabei me metendo numa indústria que ficou sexy ao longo dos próximos 5 anos, mas o meu negócio é altamente conectado na minha essência, eu acho que todo mundo aqui, eventualmente que me acompanha, sabe que, pô, eu sou mega hard user, eu não sou aquele CEO que, pô, coordena uma estrutura, eu não só coordeno uma estrutura, mas eu tiro as minhas próprias conclusões, meto a mão e sou apaixonado por essa comunicação, sou apaixonado por essas ferramentas, então assim, se tem uma coisa que o meu negócio faz, é ele reflete quem eu sou, porque até o motivo dele ter nascido foi justamente pra eu criar um veículo onde eu pudesse gastar 100% do meu tempo fazendo as coisas que eu gostava. Cara, eu acho que, assim, acho que o Rafa, eu conheço a história e acho que o Rafa conseguiu abordar bem, então eu vou abrir aí pra três perguntas, já temos uma ali, em trás. Fala aí, pessoal, acho que pode ser uma pergunta pros dois, ou se não pra todos os mentores que estão aqui, que já trabalham com startup, eu ainda estou no meio ativo, né, de uma multinacional, e quando eu, sempre na startup, me vem uma reflexão que é, como é que é a contratação, turnover, remuneração das pessoas que vão trabalhar com vocês na startup? Elas se tornam, elas são funcionárias, elas são sócias, como é que é isso? Como é que é essa parte de gestão de pessoas? Cara, assim, eu tenho uma startup, né, aí caiu, não sei se eu estiver a comentar aqui mais cedo, que a gente quer troca de tela de iPhone, né, e a gente lá tem um modelo, teve uma, aconteceu uma situação, falando de experiência, né, gestalt aí, Ricardo. Um cara, um cara entrou operando com opção de compra, né, então foi o que a gente, foi a experiência que eu tive nesse sentido, o resto era sócio pro labore, né, e quando a gente faz valuation pra levantar alguma grana, a gente trabalha substituindo os sócios por funcionário, né, pra mostrar de fato como deveria ser a operação sem os sócios. E aí essa opção, ela acabou ocorrendo porque foi com gatilho de resultado, né, de atingimento de resultado, o cara atingiu o resultado e executou a opção que ele tinha, né, então ele além do pro labore, ele ganhou o share por atingir o resultado dele. Então, cara, tenho pouca experiência nessa parte aí, mas a minha basicamente é essa, acho que o Rafa pode falar um pouco mais. Bacana, eu vou até parafrasear muito gentil aqui, que tem um modelo que eu admiro muito de partnership, né, dentro da companhia dele. Eu, por outra ótica, eu, assim, você abrir sociedade, na minha cabeça, você abre sociedade por alguns motivos, ou porque você quer atrair talento e você não tem dinheiro pra pagar por aquele talento, isso é um motivo. Segundo motivo, pra alinhar as pessoas na companhia. Na hora que, eventualmente, alguém se torna seu sócio, a pessoa, se você faz dentro de um veículo correto, com os incentivos corretos, você tá alinhando o cara em termos de resultado, em termos de longo prazo. Ou, número três, pra remunerar as pessoas por contribuições onde você não tem dinheiro pra pagar a pessoa pelo tamanho da contribuição que ela fez, que é o que a gente chama de uma contribuição estrutural. que, basicamente, significa, pô, se você tivesse que traduzir no comp do cara o tamanho do valor que ele gerou ali dentro, você não tem dinheiro pra pagar. E aí você vai lá e dá um share pra ele. Então, de um ponto de vista bastante diferente da Procic, por exemplo, onde desde o começo o Gentil alinhou as pessoas com o partnership, eu, pela minha história de vida, quando eu fui abrir agência, eu tinha dinheiro pra pagar pelos talentos. Então, eu era dono de 100% da empresa. Mas, tirei a empresa do chão nesse modelo, é todo mundo funcionário da empresa, mas agora, nesse momento que a empresa tá estabelecida e crescendo tanto que eu já tenho as pessoas com senioridade suficiente e gerando valor suficiente lá dentro, a gente tá terminando de estruturar esse mês o modelo de partnership e a gente já vai começar a ter o pessoal mais sênior da empresa com convite pra entrar na sociedade. Eu sou muito fã desse modelo e eu gostaria até de expandir isso pra outros ranks. muito no modelo, por exemplo, que a XP tem feito, um partnership um pouquinho mais descentralizado, um pouquinho mais... não tão concentrado no management. Eu acredito muito no modelo e eu só não implementei, porque no começo eu tinha dinheiro pra pagar pelos talentos e não fazia sentido perder tempo com aquilo, mas agora faz que eu já tenho pessoas gerando uma quantidade de valor ali dentro que eu não tenho dinheiro pra pagar. Então, faz muito sentido eles se tornarem sócios da companhia. Eu queria participar dessa. Assim, eu tive, de fato, a felicidade de conseguir, ao longo da história da Procic, engajar pessoas que, como a Arapã diz, eu já fiz muita gente trabalhar de graça. Mas, na verdade, nunca foi de graça, assim, eu lembro que eu tenho alguns casos aqui. O próprio Celson sempre veio pro Rio pra participar dos eventos da Procic, na época que a gente tinha zero relação, assim, formal de ele com a empresa. Sempre veio pra participar dos eventos, pagando passagem do próprio bolso e participava das coisas. Guilherme, cadê o Guilherme? Guilherme trabalhou alguns meses de graça até eu fazer um caixa pra conseguir pagar um salário que era quase de estagiário pra um cara formado. Eu mesmo, na minha história na Procic, tirei o primeiro salário da empresa em janeiro de 2018. A empresa começou em novembro de 2015. Então, e ao longo do tempo, teve gente que eu, de fato, tive que trazer com ação, como o Rafael falou. Mas, assim, quando você tem um negócio em movimento, você começa a conseguir fazer o que eu acho que é correto, de que eu sou absolutamente contra, à exceção de eu querer contratar um cara super estratégico pro negócio. E eu não faria isso se eu não tivesse, como o Márcio falou aqui mais cedo, profundo alinhamento de valores. Se ele for um cara muito caro, eu não tenho como pagar. Mas, hoje em dia, pô, assim, acho que a gente já tomou uma proporção e um movimento no mercado que isso não faz mais sentido. E o que a gente, de fato, acredita lá na empresa é que as pessoas precisam se comportar como sócias pra serem sócias. Eu tenho nenhum interesse de vincular uma pessoa ao resultado da companhia pra que ela sinta interesse pelo resultado da companhia. Então, nos menores detalhes, a gente percebe isso. Não precisa ser com um recorde de vendas, não precisa ser com um corte de custos. Tem muito a ver com a atitude, a forma como você encara todos os desafios da companhia. A gente teve a felicidade de poder convidar pra sociedade, essa semana, o Guilherme, que tá ali atrás, que foi quem trabalhou alguns meses de graça na companhia. E se vocês fossem pessoas legais, bateriam palmas pra ele. O André tá aí ainda? E o André, meu querido... Pô, o Gentil tirou o escorpião do bolso, finalmente, né? O cara nunca fez ninguém sócio! Porra, acabou de dar um depoimento que tá rascunhando com a mão esquerda, dando guardanapo a porra do modelo de partnership dele. Bom, mas a gente, de fato, tem um modelo de partnership super agressivo e dinâmico, pra cima e pra baixo. Já teve gente que entrou, saiu, diminuiu, aumentou. E, de fato, pra gente é a regra do jogo. É lógico que alterações em partnership, a gente tem que pensar, como o Rafa antecipou, na nossa cabeça, são contribuições estruturais pro bem e pro mal. E você tem que ter muita certeza do que você tá fazendo. No fim das contas, essa relação de, pô, eu consigo remunerar uma pessoa pelo valor que ela tá entregando, é basicamente no sentido de que a gente tem uma filosofia de remuneração variável agressiva. E quando o valor que a pessoa insere na empresa é estrutural, no sentido de que se ela sair, se ela sair de férias, se ela for embora, se ela sumir, se ela não estiver lá no dia, a empresa tá gerando aquele diferencial de resultado sem a pessoa no negócio. E aí, eu só consigo remunerar essa pessoa no longo prazo. E remuneração de longo prazo é ação. Quando a pessoa participa da valorização da ação e recebe os dividendos pelo que ela tá fazendo. Então, pra gente, é um negócio que é tocado com absoluta e indiscutível transparência as nossas métricas de partnership, por que a gente faz cada movimento. E, pô, eu não tenho a menor dúvida de que se tem uma coisa que a gente sabe fazer direito e que é o nosso motor de crescimento, é essa relação meritocrática com os incentivos que a gente cria dentro do negócio para as pessoas procurarem o seu melhor dentro de um ambiente que oferece condições para que ela persiga seus objetivos, sendo a Procic só um meio para ela chegar lá. E não é palavra bonita, eu tô aqui do lado do meu diretor de gente, ele não vai me deixar de mentir. E a gente quer sempre, o tempo todo, ser absolutamente explícito e transparente com isso. Vou cortar o CEO aqui, a última pergunta. Fala aí, melhor hambúrguer da Serra. Minha pergunta vai para o Rafael. E eu tenho percebido no mercado uma dificuldade com a realidade atual do... O que é o marketing? O que é um plano de marketing? Quando a gente procura hoje, pelo menos na minha realidade, quando a gente procura um apoio, uma empresa, alguém para fazer, para executar, eu tô sentindo o mercado muito perdido. Percebo também, em média, as grandes empresas com a mesma dificuldade. Porque o marketing mudou, o mercado mudou, algumas empresas antigas não mudaram, muita gente falando que faz e, na verdade, faz postagem, não faz o marketing ligado à atualidade. E eu queria entender, assim, hoje, o pequeno, médio empresário, uma startup, como fazer um plano de marketing? O que é o marketing para essas companhias pequenas, para essas pessoas que estão iniciando? Bacana. Eu acho que é uma pergunta super relevante e que eu vou te dar uma resposta que metade dela é bastante não ortodoxa. Eu acho que... Eu acho, não. Assim, é uma unanimidade. A forma de se comunicar mudou. Mas todo mundo já sabe isso intelectualmente. Todo mundo que tá aqui tá com o celular a um braço de distância no máximo. Então, todo mundo que tá aqui sabe onde as pessoas estão prestando atenção. Agora, outra coisa é você saber se comunicar ali dentro. E o problema intrínseco na forma que as empresas se comunicavam no passado é que era sobre você falar o que você queria. Você falava do seu serviço, você falava do seu produto, você falava daquilo que você queria comercializar. Era assim. Só que o smartphone, ele mudou essa dinâmica. Por quê? Porque a internet, as câmeras, as redes sociais, elas tornaram todo mundo aqui que só consumia mídia um produtor de mídia. Antigamente, só as marcas faziam comunicação. Os indivíduos não se comunicavam pro mundo. Só que na hora que os indivíduos passaram a se comunicar, na hora que eu comecei a contar a minha história, cara, o que você acha que é mais interessante? A minha história ou a propaganda da geladeira do Ponto Frio? Essas duas comunicações estão no mesmo ambiente. Elas estão na mesma plataforma. As duas estão dentro do Instagram. As duas estão dentro do YouTube. As duas estão dentro do Facebook. Então, esse é o problema com a comunicação. Porque as empresas, elas levaram a cabeça delas do mundo antigo, onde elas tinham que comunicar o produto que elas vendiam, o serviço que elas prestavam, pra um ambiente onde ela tá concorrendo, foi mal. Com o vídeo da Anitta fazendo o quadradinho. Essa é a realidade. Essas duas mensagens estão na mesma plataforma. E se você não dá um jeito de ser interessante ali dentro, claro que se a sua marca é uma empresa do mercado financeiro, você não tem que competir mostrando uma mulher de biquíni. Mas você tem que trazer uma abordagem que seja suficientemente interessante pra que você não seja completamente ignorado. Porque você tá um swipe de ser ignorado. Então, esse é o primeiro ponto. Todo mundo sabe intelectualmente o que tem que fazer, mas é difícil, cara. É difícil você, na hora de, pô, você tem aquele one shot, você tem aquele conteúdo que você precisa botar pra fora. Cara, você vai botar pra fora uma coisa que teoricamente não te traz uma venda imediata? Então, o ser humano tem esse problema de desconto hiperbólico, que ele tem uma dificuldade muito grande de tomar atitudes hoje, que só tem um benefício lá na frente. E a forma de se comunicar hoje em dia, ela é inteiramente assim. Ou a comunicação direta, conversão, mala direta, focada em promocional, não tem apelo dentro desse novo ambiente. Então, a cabeça do marqueteiro precisa ser marca, precisa ser branding. Alguém aqui já me viu, tipo assim, fazer uma postagem falando do serviço que a Velar Media presta? Nunca. É só branding. Então, esse é o primeiro problema. Que é as empresas virarem a chave, pararem de querer falar o que ela vende, foco em conversão, foco promocional, e começar a comunicar marca, começar a comunicar valores, começar a contar uma história mais interessante que consiga indexar naquela plataforma. Essa é a primeira coisa. Agora, o segundo ponto que eu também vejo uma confusão absurda, é que num momento onde houve a democratização da comunicação, a democratização da capacidade de alcance, porque antigamente uma hamburgueria aqui do Jardim Oceânico não conseguia ter uma distribuição de mídia que tem hoje. Um dia ela cria a página do Instagram, promove o conteúdo, ela tem alcance. Antigamente isso era impossível. Na hora que houve essa democratização do branding, as pessoas se confundiram, porque elas acham que a comunicação vai resolver os problemas intrínsecos do seu negócio. E o que mais tem hoje em dia é a empresa achando que o problema está no marketing quando o problema está no seu produto. Quando o problema está no teu modelo de negócio, quando o problema é que, bicho, o teu hambúrguer não é mais gostoso que o cara que está a 5 metros de você. Que a sua peça de roupa não vende também, não tem um preço tão agressivo e nem um ponto de venda mais estratégico do cara do seu lado. E marketing nenhum vai resolver isso. Só que é muito mais fácil você postar uma foto no Instagram e cruzar os dedos do que você ajeitar um modelo de negócio que depende que você desenvolva um fornecedor na puta que pariu, e um modelo de logística te entregue um custo mais baixo e uma abordagem dentro do ponto de venda que faça você ter um processo de contratação superior, pessoas melhores, um ambiente onde precisa de um investimento de capital para criar um negócio para você poder vender a camisa. Então, hoje em dia, existe também muito blame e muita culpa culpando, pô, a minha comunicação não dá certo quando, na verdade, é o teu negócio que é uma merda. Então, isso é uma realidade. Só que as pessoas se confundiram porque a capacidade de se comunicar ilude as pessoas de que isso é suficiente para vencer. E empreendedorismo, business, é um jogo muito difícil e que, como o evento prega, não é arte. É gestão estratégica. E, hoje em dia, o que eu mais vejo é especialista de marketing que não tem um negócio bom o suficiente e capacidade de gestão estratégica para criar alguma coisa que as pessoas queiram comprar. Show. Bom, pode mais uma ou acabou? Lá no Shopping? Rapidinho, só para eu fechar aqui. Eu trouxe, na verdade, uma dica, né? Eu sempre tento fechar com algumas dicas e aí, de repente, vocês podiam também dar a dica de vocês. Eu tenho duas dicas de apps que eu gosto bastante. É, o resumo Cash, que eu acho muito legal e bem atual. E o Blinkist também, não sei se vocês conhecem esse, ele também traz uns resumos bem objetivos. Você pode segmentar lá, tanto escutar quanto fazer uma leitura, né? Dá duas dicas aí, cara. Rafa, fala aí um app que tu curte bastante. Cara, hoje em dia eu gosto muito de áudio, então, pô, acho que a dor do Arapuã fala muito com a minha dor. Eu não tenho tempo, pô, eu preciso de um consumo de mídia que às vezes preencha espaços ociosos de tempo meu onde eu tô fazendo alguma coisa, tô, sei lá, dirigindo, tô em movimento. E acho que áudio é uma coisa desproporcional. E podcasts que eu gosto de ouvir atualmente, eu tenho um novo favorito, que é o podcast do Marcos Zuckerberg, que lançou essa semana. Tem três episódios. Inclusive, o meu favorito épico com o autor do livro Sapiens, o Homo Deus e o 21 lições pro século XXI, o Harari, que ele fez o terceiro episódio agora. Então, dica um, a gente vive nesse ambiente de tech, nesse ambiente, pô, de comunicação. E, pô, ouvir da boca do cara que tá mudando a forma que a gente vive, eu acho genial. Então, o primeiro seria o podcast do Marcos Zuckerberg. E o segundo... Tem que pensar. Oi? Que isso? Ah, tá. Tá, eu encerro com essa aí. Olha.